A equipe da Aviação Cipó ficou no Vereda Parque Hotel para gravar na cidade. Aqui é muito tranquilo. A gente tem uma bela vista de São João del Rey e muito verde para apreciar. Você pode ficar em um dos quartos do Vereda Parque Hotel para curtir a Semana Santa em São João del Rey. Esta é a dica de hoje da Aviação Cipó.